Uma das novidades de 2024 que talvez não tenham te contado é a nova carteira de identidade nacional, que promete facilitar bastante a vida dos cidadãos, unificando diversos documentos em um só. Mudança extremamente importante. Mas talvez você também não saiba como vai ser feito tudo isso, então pode ficar tranquilo, que hoje eu vou te informar tudo sobre isso, eu posso garantir. O objetivo da mudança é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. O novo RG vai ter o número do CPF como registro geral único e válido para todo o país na carteira de identidade nacional. Além disso, não deve conter mais o campo sexo nem a distinção entre os campos nome e nome social. O novo RG também pode incluir dados de outros documentos, como carteira de vacinação, CNHH, título de eleitor ou reservista militar. Para isso, basta levar os documentos pessoais no momento da emissão. O motivo da unificação entre o novo RG e o CPF é para utilizar apenas o CPF como identificador da carteira de identidade nacional, já que antes era possível que cada pessoa tivesse um número de RG diferente para cada estado onde ela emitisse o documento. O número de CPF será válido em todo o país, o que diminui a probabilidade de fraude. A nova carteira de identidade está disponível nas versões física e digital e apresenta um QR Code para verificar a autenticidade do documento, mesmo que a pessoa esteja sem internet. Ela também conta com um código de padrão internacional, o que permite que seja usada como documento de viagem. Para tirar o novo RG, basta IR ao órgão emissor da sua cidade e apresentar a certidão de nascimento ou casamento. As secretarias de segurança pública do Distrito Federal e de cada estado serão as responsáveis por disponibilizar o documento. O novo RG é gratuito. A troca do documento antigo pela nova carteira de identidade, bem como a emissão da primeira via desse documento, será gratuita. Você deve estar se perguntando se é possível fazer pela internet. Não tem como fazer um novo RG pela internet. Apenas o agendamento para a emissão do documento pode ser realizado online em alguns estados, mas o documento é feito de maneira presencial. Somente após emitir o novo RG físico, você pode solicitar o RG digital através do app gov.br. O tempo para receber o novo RG varia entre 5 e 45 dias úteis, a depender da região em que você emitir o documento. Em São Paulo, por exemplo, o documento fica pronto em até 10 dias úteis, já no Rio de Janeiro. O prazo é de 7 dias úteis e no interior de Goiás, o prazo é de 15 dias úteis. Você deve procurar saber qual o prazo da expedição do documento na sua região. Para emitir a segunda via, será cobrada uma taxa que varia de estado para estado e pode variar entre R$ 26 e R$ 96. Porém, em alguns casos é possível tirar a segunda via do RG de graça. Veja agora quais são eles. A nova carteira de identidade nacional é bastante segura, pois utiliza a tecnologia blockchain para sincronizar dados com a Receita Federal. É a mesma segurança aplicada ao Bitcoin e a outras criptomoedas, o que torna praticamente impossível adulterar as informações. Já o QR Code garante a autenticidade do documento, pois permite que qualquer pessoa confira a veracidade dos dados registrados pelo governo. Os cidadãos têm até R$ 2.032 para fazer a troca do antigo RG pelo novo documento. Esse prazo é para que todo brasileiro tenha tempo de trocar o seu documento sem pressa. Lembrando que tanto a primeira via quanto as renovações da SIM são gratuitas, pois, segundo a legislação da SIM, a renovação dos documentos deve seguir os seguintes períodos. Agora, vamos para uma rodada de perguntas e respostas, para que todas as possíveis dúvidas desse tema sejam esclarecidas. Qual o real benefício do cidadão com a carteira de identidade nacional? O cidadão brasileiro terá uma carteira de identidade integrada e segura, por ser também digital. Há acesso para serviços digitais com menos burocracia. A integridade dos dados fica garantida por meio da comunicação dos diversos sistemas de dados biográficos. Por terem os dados estruturados, os serviços públicos e privados em postos de atendimento físicos ou digitais, poderão realizar conferências biométricas e de dados biográficos, fazendo com que o cidadão não tenha que perder tempo em filas com o preenchimento de fichas de cadastros. A carteira de identidade admite, a pedido, que o cidadão coloque números de outros documentos, permitindo, em um futuro próximo, que ela se torne um documento único. Para além dos atuais acordos estabelecidos entre o Brasil e outras nações, ela passa a ser um documento de viagem que possibilita sua verificação de autenticidade em qualquer país. A carteira de identidade passa a ser o documento com mais credibilidade no país, estabelecendo uma relação de confiança entre segmentos públicos e privados, ajudando os cidadãos a protegerem os seus dados, além de facilitar negócios, crédito e a mitigação de fraudes e burocracias, entre tantos outros benefícios. Assim vai poder ser usada no exterior, uma das grandes vantagens da nova carteira é ter os dados visuais estruturados conforme regramento internacional e possuir o mesmo código usado nos passaportes, permitindo que o documento seja lido, reconhecido e aceito nos países em que o Brasil possui acordo de viagens, como, por exemplo, os países do bloco do Mercosul. A antiga carteira de identidade perdeu a validade? Não. Um decreto estabelece um prazo de 10 anos para que o cidadão possa se adequar ao novo modelo. Assim, poderá informar que possui necessidades especiais? Sim, a Carteira de Identidade Nacional estabelece fácil identificação de pessoas com necessidades especiais. Essa nova carteira terá elementos de segurança? Sim, a SIM é o documento mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo. Ela possui elementos fáceis para verificação de autenticidade e QR Code que poderá ser lido por celular, possibilitando a qualquer cidadão verificar, inclusive, se a carteira foi furtada ou extraviada. Ao adquirir a SIM, preciso manter outros documentos? Sim. Com exceção das certidões de nascimento e de casamento, enquanto não houver a completa integração dos dados, será necessária a manutenção dos demais documentos. Que documentos poderão ser incluídos na SIM? Desde que o cidadão comprove a detenção de outro documento, a Carteira de Identidade Nacional permite, na versão digital, a inclusão dos dados referentes à Carteira de Motorista, número de identificação social, carteira de trabalho, dentre outros, onde posso requerer a segunda via da SIM. Tão logo a Carteira de Identidade Nacional esteja implantada em todo o território nacional, a segunda via do documento poderá ser emitida em qualquer uma das unidades federativas do país, não sendo necessário escolher o estado em que o cidadão nasceu ou reside. Menores de idade podem ter a Carteira de Identidade Nacional? Sim, os brasileiros com idade inferior a 18 anos podem ter a Carteira de Identidade Nacional. Para isso, basta possuir número válido de CPF. Caso o único documento que o menor de idade possua seja a certidão de nascimento, basta procurar a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, ou um cartório para a emissão do respectivo CPF. Essas informações que eu trouxe no vídeo são extremamente importantes para que você consiga emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, que promete facilitar o reconhecimento dos cidadãos em todo o Brasil. Por isso, é importante compartilhar com mais pessoas para que todos saibam disso. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Nós do INSS Sem Segredo estamos sempre trazendo informações novas para você que é idoso, aposentado ou pensionista. Por isso, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho